Sem Jesus Não sei viver Ele é tudo para mim Minha vida eu me entregui E para Tiago Glória a Deus Como um sol a reluzir Ele renasceu em mim Trouxe luz para meu viver E fiz feliz Todo o meu ser Como um vento invadiu meu lar Onde ficou meu coração Como um raio da luz solar Refletiu em mim Luz no olhar Não, não vou te deixar Essa paz que eu trago em mim Meu amor é o meu cantar Meu som A luz Meu bem Eu tenho em Ti Prazer Como um vento invadiu Meu lar Modificou Meu coração Como um raio da luz solar Refletiu em mim Luz no olhar Luz no olhar Luz no olhar Não, não vou te deixar Essa paz que eu trago em mim Meu amor é o meu cantar Meu som, a luz, meu bem Eu tenho em ti prazer Eu tenho em ti prazer